Olá, eu sou a Simone Magalhães do Dia, hoje não é? Tudo bem, amor. Bom, eu vou perguntar mais para a política, mas eu acho que me interessa a todo mundo saber o que você acha. É o seguinte, as nossas cidades, não só o Rio como várias cidades do Brasil, estão sofrendo muito com a violência. E já mudaram diversas possibilidades e nada acontece, só piora. E o presidente da República está querendo que cada pessoa tenha uma arma em casa. Eu quero saber... Eu não sei se é a favor ou não, após a... Essa reação... É a favor ou não... Se você acha que estamos nesse nível, oi, oi... Agora, desculpe se eu vou decepcionar muitos de vocês, mas eu acho que nós vivemos uma guerra. Entende? E na guerra um lado está desarmado e o outro armado. Isso é um problema muito sério para o lado desarmado. Sabe? Enfim, eu cresci vendo meu pai ter uma arma em casa. Sabe? Uma gavetinha com chave, que eu não me cheia porque não tinha acesso, né? Mas à noite ele tirava da gaveta aquela arma e botava perto dele na capiceira. Tá? A preocupação que ele tinha com qualquer tipo de violência, com qualquer tipo de invasão na nossa casa. Entende? Ele protegia a nossa casa dessa forma. Então, eu acho que isso é uma coisa para ser analisado com muito cuidado, porque realmente vivemos uma guerra com um lado armado e outro desarmado pelo lado. Agora, claro, também, você tem uma arma, você tem muito cuidado, os critérios têm que ser muito severos. Muito rígidos.